Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente do que o normal. Esse vídeo que vocês vão assistir hoje não vai ter edição alguma, no máximo alguns cortes secos, caso eu tenha errado alguma parte ou algo do tipo, mas edição em si não vai ter nenhuma. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 500 dólares e 500 bonus points aqui no csgo.net para abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar no csgo.net, ai Saulo, eu tô com vontade de abrir algumas caixinhas, não se esqueça de usar o meu novo cupom promocional, saulo67. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 100 dólares, ganhou 25, depositou 10 dólares, ganhou 2,50. Então é 25% de qualquer valor depositado. E mais uma coisa, mais um benefício pra quem usar os meus cupons aqui no csgo.net é participar de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é uma Bayonetta M9 Lory de 2.650 reais. Pra participar é muito simples, basta usar os cupons do Saulão, desde o Saulo 51 até o Saulo 67. São todos esses, mais o Saulo 67, que foi lançado hoje. Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar. Então se você usar 10 cupons, você vai ter 10 chances de ganhar. Ai Saulão, e se uma pessoa usar todos, ela vai ter mais chances de ganhar do que todo mundo, entendeu? É básico o conceito. O link tá aí na descrição. E pra você depositar no csgo.net, você clica aqui em recarga de Saulo, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto, você clica em via G2AP, clica em boleto, utiliza o cupom do Saulão e coloca aqui o valor que você quer depositar. Lembrando, entra no csgo.net pelo link que tá na descrição, pra você não ir parar em nenhum site fake, fechou? Porque as vezes você digita assim, csgo.net, aí o Google te recomenda pra um outro site nada a ver, eu acho arriscado. Então entra pelo link que tá na descrição, que é certeza que você vai pro site verdadeiro. Então vamos lá, 500 dólares e 500 bônus points, vamos começar padrão, né? Padrãozinho, caixa do Fallen, 5 caixas do Fallen. Como que aí não quer nada, deixa eu abaixar um pouco o volume do headset e se embora. Vamos torcer pra vir pelo menos uma faquinha aí. Hum, deu ruim, deu bem ruim eu diria. Nossa, 300 dólares, ok. É, foi bem abaixo do esperado. 44 bônus points ainda. Vamos fazer o seguinte, 44, dá pra abrir uma do device, no modo rápido mesmo. Uh, uma casa imóvel, ok, não foi ruim não. Ainda temos 22 bônus points, dá pra abrir uma do Olof, no modo rápido mesmo. Boa demais, a do Olof a gente pagou poucos bônus points e veio uma WP Boom de 72 dólares, show. A gente tava com 500 bônus points e acabamos com 400 dólares. Se igualar um bônus points pra um dólar, é... Opa, porra, é essa aqui. Não, obrigado. Se igualar um bônus points pra um dólar, a gente perdeu então cerca de 90 dólares, 90 e poucos dólares. Mas vamos deixá-las guardadinhas aqui, porque a gente ainda tem 500 dólares pra abrir em caixas. Vamos abrir 10 do Pedrinho. 10, porque o Pedrinho é gordo, né? O Pedrinho um dia ainda vai me dar uma faquinha. Nossa, mano, eu quero essa AWP Wildfire, sendo bem sincero. E... Será que deu bom? 15, 20, é... 83, eu acho que compensou, compensou, compensou. Vamos abrir mais 10 do Pedrovski. Vamos lá, Pedrinho, me dá uma faquinha. Eu nunca te pedi nada, Pedrinho. Uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha. Ele me deu a AWP Wildfire. Boa, Pedrinho, caralho. 30 dólares, ok, não é tão cara, mas é uma AWP Wildfire que eu tô querendo demais. Então eu já vou pegá-la pra mim, porque eu acho essa AWP simplesmente sensacional. Vamos fazer o seguinte? Eu não vou pegá-la pra mim, não. Eu vou pegá-la pra vocês. Vou fazer o sorteio dessa AWP Wildfire nos comentários desse vídeo. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag Wildfire, como tá escrito aqui, ó, Wildfire, embaixo da AWP aqui, tá vendo? E deixar o seu trade link do lado. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta hashtag Wildfire e o trade link do lado. Você vai concorrer a essa AWP muito linda daqui 7 dias. Pra cima, ó, mas onde chegou? Hoje eu tô gravando um vídeo, Pri, que eu não, não vai ter edição. Não vai ter edição? Não vai ter edição. Ah, que cara feia, vem aqui, minha linda, princesa. Vai, vai, Pri, fala uma caixa pra eu abrir. A de faquinha, né? Você já escolheu. Pode ser. Pode ser? New knives ou knives normal? New. Então vai. Agora eu espero vir uma Classic Knife Fade pra nós. Please. Fruta Fade. Fruta Fade. Vem uma Noma de Fade. Boa demais. 470 dólares. Eu cheguei pra te dar sorte. Pô. Nice demais. Demais, demais, demais mesmo. Você tá maluco. Vou até bater uma print disso aqui. Que loucura. Tá ótimo. Vamos que vamos. Dá pra abrir mais uma ainda. Será que a gente tem sorte de novo se a gente abrir mais uma? Eu vim que é da sorte. Então vai. A primeira coisa. Você viu que eu meti os meus tênis dentro da máquina pra lá vai, Dani? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o primeiro que vai vir aí. Ai, não deu muito. Para, para aí. Ah, parou aí e deu bom pra caramba. 300 dólares, é isso. Achei que ia passar pra... Dorlis, Dorlis. Mu. Ah, essa já tá com sangue do... Coitado. O que é? A foto. Essa aqui? É. Não, mas ela não é vermelha, não. Não, ela não é vermelha. O que? Ah, deu. A faca? É, a imagem, não. Não, não tem como ver ela. Tem, mas eu não entendi. Aqui, ó, tá vendo? Metadinho. Já, já... Ah, entendi o que você quis dizer. Qual das duas eu pego, Mo? Casey Harden ou Fade? A mais cara? A mais cara? Uhum. Não, não... Ó, chegou a AWP de vocês. Vamos ver quanto que ela vale real, mano. Ela vale 163 reais. 163 reais. E vai ser de alguém aí nos comentários. Então, mano, participa. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag Wildify e deixar o seu trade link do lado, que daqui a uma semana eu vou enviar essa AWP pra alguém. Quer coisa mais fácil do que isso? Você não precisa nem mudar de página. Você consegue fazer tudo isso só minimizando o vídeo. Acabou, tá participando. E, mano, eu vou solicitar tanto a Nômade quanto a Talon. Mas eu não vou pegar as duas para mim, ok? Eu vou aceitar a que tiver melhor. Porque aí a outra a gente volta aqui pro site e faz mais loucura, fechou? A gente ainda tem um monte de coisa pra... Ó, 500 dólares. Dá pra gente vender os... Mano, a gente tá muito no Profit hoje. Muito no Profit mesmo. 500 dólares. A Nômade já vale praticamente 500. Então, 1000. Mais a Talon, 1300. Mas... Mano, a gente tá muito no Profit hoje. Tipo, muito no Profit mesmo. Ó, as duas foram compras bem-sucedidas. 617 dólares ainda temos. 600 e... Mano, eu vou abrir... Pô, a New Knife tá boa demais, mano. Falta, peraí. 9 Bonus Points. Dá pra gente fazer o quê com 9 Bonus Points? Dá pra gente abrir uma Operation. Dust 2. 5. Tá, não foi o que a gente precisava. Tá bom. Não vai dar pra abrir 4 New Knives de uma vez. Mas vai dar pra abrir 3. E é isso que a gente vai fazer. Se que é uma faca insana, a gente já pega também. Vê qual que é a melhor e pega uma pra nós. Hum, agora... Agora eu me ferrei. Agora só vez que... Eu vou vender de novo tudo. Pô, falta 5 dólares pra conseguir abrir 3 de novo. Calma aí. 6,99 Bonus Points. Dá pra abrir uma do Ryan Case. Opa, chegou alguma coisa pra nós. Vamos ver qual que é a da fita, my friend. Mano, a Noma de degradê vale 629 dólares, na verdade. E o site tá falando que ela vale quanto? Deixa eu ver aqui. 463. Cê é louco. Mano, eu vou aceitar essa faca, não quero nem saber. Ela vale 3.329 reais. Vou aceitar, vou aceitar. Tá maluco? Faca top, não é não, amor? Cê é louco. Faca top demais. Aceitei, não quero nem saber. E agora a gente tem que dar uma bizoiada... Desoiada na... Ah, chegou a Talon. A Talon veio pouco usada e vamos só dar uma olhadinha. Como que ela tá no jogo? Viu no inventário? Não, pô. Quero inspecionar ela no jogo. Ah, mas se bem que tá dando pra vocês verem. De boa. Tá em 4x3, mas dá pra vocês verem pelo menos. A Talon não veio tão da hora. Então eu vou recusar ela. Ela veio com float 0.11. Não vou aceitar ela. A No... Nossa. Que faca. Ela deve tá com... Mano, essa faca tá com fade absurdo. Tipo, absurdo. É fruta cor, fruta cor. E a Alp Wildfire de vocês? Pra participar eu já falei como é que faz, né? Mano, ela tá com float 0.03. Que é um float até que ok pra uma Factor New. Tipo, tá top. Mano, a gente deu sorte, viu? A gente deu sorte demais. Então vamos lá. 473 dólares. Ainda vai entrar mais 300 dessa Talon Casey Hardened. Então vamos aqui, ó. 4, 7, 3. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir... Eu quero abrir umas caixinhas de luva. Vou abrir duas caixinhas de luva. Como que ele não quer nada? E torcer pra vir, sei lá, uma Vist, uma Pandora, uma Fade. Sei lá, alguma que compense pelo menos. Hum, essa Polygon pode... Não. Não valeu. Vou abrir mais uma de luva. Por favor, por favor, Gaben. Por favor. Ah, podia muito parar na Imperial Blade. Mas não. Me ferrei de novo. É. Vamos esperar então a Talon ficar disponível pra venda aqui de novo. A gente vende ela. E abre mais algumas caixinhas pra ver se a gente consegue alguma coisa boa. E faz um contratinho pra finalizar o vídeo, né? Aí a faquinha voltou. Vendi ela. Quatrocentos e quarenta e dois dólares. Será que dá pra abrir três New Knives de uma vez? Falta trinta e poucos dólares. Dá pra abrir duas New Knives? Torcer pra vir, tipo, uma faca bem... Opa, travou tudo. Ah, voltou. Não deu muito bom não, eu acho. Trezentos e sete. Eu gastei trezentos e dezoito. Mais duas, então. Tipo, o ideal é vir uma faca, tipo, muito, mas muito cara pra compensar tudo. Mas não, de novo. Vendi as duas novamente. Trezentos e quarenta e quatro dólares. Vamos em duas de Knife normal. Tem que ser New Old Knives. Sendo que tem New Knives aqui no meio, tá ligado? Tipo, isso aqui é tudo New Knives. Ah, veio uma baioneta Blue Steel e uma M9 Breath of Warriors trezentos e dezoito. É. Elas por elas, praticamente. Vamos mais duas, então. Mano, tem que torcer muito pra vencer lá. Mano, uma Talon Fade seria épico. Mas não. De novo. Tentão. Dizentos e sessenta e seis. Não adianta nem eu vender elas, mano. Mano, vinte e seis dólares. Dá pra abrir duas no saulão. Pá, vinte e quatro. Uh! Veio uma AWP de cento e dezoito. É isso. Agora, dezessete bonus points. Dezessete bonus points. Eu consigo uma Operation Nucky. Veio uma M4 de dez dólares. A gente vem no contrato, mano. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada aqui no contratinho. E taca ali a pau, mano. Quatrocentos dólares no contrato. Quero nem ver. Deu uma Flip Tiger Tooth. Vamos pegar essa Flip Tiger Tooth pra nós também. Porque a Flip Tiger Tooth até que é bonitinha. Bonitinha pra fazer sorteio pra vocês. Vocês gostam, vocês gostam. Chegou a Flipzinha. Vamos aceitar ela aqui também. Ela vale na real da real. Quantos reais? Vamos ver aqui agora. Ela vale nova de... Foi, nova de fábrica. Vale mil reais, porra. Mil reais. E o nome da faca tá Eye of the Tiger. Olhos de tigre. Acredito eu que seja isso, né? Pelo amor de Deus. Se não for, né? E nem a saulão. E agora, vamos aqui dentro do jogo ver essas duas faquinhas novas do sauleira. Um novo item no inventário. E tá aqui... Oh, ela veio com um float absurdo, mano. 0.03, exatamente o mesmo float da outra. Vamos equipar uma de um lado e outra do outro. Só pra gente ver como é que tá a parada. Lembrando da AWP de vocês, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta hashtag Wildfire e o seu trade link do lado. Primeiramente, a fadezinha. Mano, ela tá com um fade muito bom. Com certeza tem muito overpay essa faca. Olha isso, a ponta dela tá muito roxa. Isso que define mais ou menos o fade. Ó, eu, conhecendo o básico que eu sei, certeza que tem mais de 93, 94% fade. Certeza absoluta. E agora, a Tiger Tooth também. Muito linda mesmo. Não tem nem muito o que falar dessa faca. É uma faca mais antiga, mas não perde, né? É uma faca clássica, digamos assim. É uma faca clássica do CS. Muita gente, tipo, gostaria de ter uma. Inclusive, eu posso pensar em fazer o sorteio dela lá no meu Instagram. Deixem nos comentários se vocês querem ou não. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Utiliza o cupom do Saulo no CSGO.net. Saulo67. O link tá na descrição. O código também tá. E participa do sorteio da AWP Wildfire pra vocês. Demorou? Então é isso. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.